A imagem descrita neste capítulo é a realização de duas visões de mundo e mentalidades incompatíveis. Salomão começa apresentando um contraste entre um bom governante e um mau governante. E a lição termina mostrando que o justo e o injusto são uma abominação um para o outro. Nesta conjuntura, o sábio de provérbios faz uma pausa para fazer uma declaração teológica. Quando falha a profecia, o povo se revolta. Pela primeira e única vez, somos levados para fora da reflexão regular de sabedoria em um nível profético. De forma instrutiva, Provérbio 29 nos apresenta belas verdades por meio de contrastes. Verdades que, se as levarmos em consideração, iluminarão nossos olhos. Versículo 13 Enquanto o mau governante é companheiro da tolice, que é personificada pela prostituta, o bom governante ama a sabedoria. Enquanto o mau líder é corrupto, o bom líder governa com princípios de justiça. Enquanto o mau líder gosta de adulação e cai nessa armadilha, os justos cantam de alegria, diz o versículo 6. Enquanto o ímpio não se importa com o pobre, o bom governante considera a causa do pobre. Atenta para o pobre. Enquanto os escarnecedores trazem conflito para a cidade, os sábios trazem paz. Enquanto o mau governante atende a mentira que pode apoiar sua liderança, um bom líder se preocupa apenas com a verdade, mesmo que seu governo possa ser ameaçado por ela. Versículo 14 Nesse ponto, Salomão reconhece explicitamente a necessidade da sociedade por revelação divina. Tacitamente, somos ensinados que a sabedoria humana, ou seja, nossas reflexões, nossas experiências, sejam filosóficas, éticas ou políticas, simplesmente não são suficientes. Se ignoramos a revelação sobrenatural do alto, não teremos a luz necessária para transitar neste mundo. A única forma de ser feliz não é fazer o que queremos, mas fazer o que Deus quer. Feliz aquele que guarda a lei. A atenção à lei requer mais do que palavras, é mais do que um discurso piedoso. A imagem de Cristo deve traduzir-se concretamente na nossa vida, nas nossas ações e no nosso pensamento. A imagem de Cristo deve estar gravada na mente, no coração, na vida. Sem um processo transformador que só pode ocorrer através do poder divino, as propensões pecaminosas originais permanecem no coração com força total. E se permanecem, estamos perdidos. Precisamos ter em mente que o caráter que cultivamos hoje e as atitudes que assumimos hoje estão definindo o nosso destino. Deus ficaria feliz com a maneira de viver que reflete a sua sabedoria. Neste mundo de contrastes, escolha viver em harmonia com a sabedoria, escolha aceitar a voz profética, escolha se guiar pela Bíblia, escolha seguir a Deus. Ótimo dia para você e sua família.